Música Bora! Que o programa tá começando e eu já tô ligada contigo que tá aí do outro lado, Facebook. Alô todo mundo que tá ligado ao vivo com o Facebook com a gente aqui. Alô todo mundo que já tá planejando ligar pra gente, 3307-3951 e 3307-3952. Alô você ligado com a gente também pelo nosso WhatsApp. A gente tá online com você, viu? 993-27-6649. Você tá ligado comigo? Tá ligado comigo no Facebook? É pra mostrar o quê, diretor? Pra mostrar a equipe toda que tá preparada com você que tá aí do outro lado. Põe online pra mim aqui. Põe online aqui, ó. Tô ligada com você. O programa tá ao vivo, ó lá. O programa tá ao vivo. O programa tá ao vivo com você que tá aí do outro lado acompanhando o programa. Liga pra gente. Participa do programa da comunidade. O agora tá começando e tá começando já com os dois pés dentro da sua sala. Os dois pés dentro da sua casa. Então participa do programa. E olha, faz a sua denúncia. Faz a sua denúncia. Sabe o que é o bom? O programa agora não é só denúncia. Você sabe que eu não sou mensageira da agonia. Eu também sou mensageira da boa notícia. E você tem um talento? Qual é o teu talento? Gosta de cantar? Gosta de dançar? Faz cosplay? É cover? Não sei de quê? Você tem espaço aqui no programa da comunidade? Você tem espaço aqui no agora? Se você tem um talento e quer mostrar o seu talento, o agora é pra você. O agora é seu e o agora é pra isso. Mas tem que ser aquele talento caprichado, tá? Tem que ser aquela pessoa que se dedica, que se esforça, que gosta de cantar, que gosta de dançar. O programa agora tá abrindo espaço pra você que é artista da comunidade. Pra você que faz a festa lá no seu bairro, faz a festa lá na sua rua, faz a festa no seu trabalho, que se diverte, diverte todo mundo e tem um talento pra ser mostrado. O que você tem que fazer? Manda aqui no WhatsApp. Faz um vídeo, tá? Faz um vídeo da sua arte, faz um vídeo do que você gosta de fazer e manda aqui no WhatsApp. Se você realmente for aquele artista que chama a atenção e que gosta mesmo do que faz, você vai mandar um vídeo bem caprichado e você pode vir se apresentar aqui no agora. Olha só o que é isso. Olha só que bom. Você que é artista na comunidade pode ser artista aqui no agora também. Manda seu vídeo no nosso WhatsApp. São 11 horas e 5 minutos. Vambora ao vivo lá pro Parque da Laranjeira. Vambora? Aqui. Vambora ao vivo lá pro Parque da Laranjeira. Acho que é a Bárbara Brentoso. Tem novidade lá do Parque das Laranjeiras, hein? Vem cá comigo. Bárbara, qual é a novidade que você traz pra gente hoje? Bom dia, Márcia. Bom dia pra você que está ligado no programa agora. E olha só, Márcia, nós estamos aqui bem em frente à delegacia especializada em roubos e furtos de veículos, onde vai ser apresentado aí um homem de 33 anos que foi preso com duas motocicletas roubadas e elas estavam com as placas clonadas e com ele também tinha um simulacro de arma de fogo. Mais detalhes você confere aqui no programa agora, daqui a pouco. Volto com você, Márcia. Obrigada, Bárbara Mitoso, que vai trazer as notícias de polícia, os destaques do que foi polícia nessa manhã de hoje. Mas não acaba aí não, porque nossos repórteres todos estão na rua, foram pra rua logo cedo pra poder trazer os destaques pra você. E por falar em polícia, pois é, a gente traz aí todo o tempo que a mulherada tá envolvida na criminalidade. Só que agora a mulherada vai virar estatística também de execução, infelizmente. O corpo de uma mulher foi encontrado em um igarapé no Gilberto Mestrinho por volta aí das 8 horas da manhã de hoje. Segundo os policiais da 4ª Companhia Interativa Comunitária, ainda não há informações se a vítima foi morta no local ou se ela foi jogada, foi desovada lá. Até o momento, o corpo dela não foi identificado, não se sabe quem é a pessoa, né, de quem se trata. Só se sabe que é uma mulher e que ela foi jogada ali no igarapé, não se sabe se ela foi morta lá ou se ela foi desovada lá. É uma estatística dura de se dar, viu, minha gente? É impressionante como a mulherada tá tão envolvida na criminalidade, que além de ser presa e aparecer aqui nas apresentações policiais que a gente traz todos os dias, agora também estão sendo executadas. É o ônus de quem se envolve na criminalidade. Você acompanha aí as imagens do corpo de bombeiros, a polícia militar fazendo a contenção do local onde esse corpo foi encontrado e vai se descobrir aí, afinal de contas, qual foi a autoria, qual foi a causa, quem matou essa mulher, por que motivo ela foi morta. É daqui a pouco, aí a gente vai acompanhar e qualquer outra informação a gente traz aqui no nosso programa da comunidade. São 11 horas e 6 minutos. Olha só, vamos lá falar da famigerada lei da fila. O Procon Municipal multou uma agência bancária no bairro Nossa Senhora das Graças e as grandes filas em bancos têm sido alvo de denúncias de parlamentares em Manaus. É importante ressaltar que a lei da fila foi aprovada primeiro aqui no município e o Estado também implementou ali, e implementou a lei da fila pedindo que os bancos obedecessem e respeitassem as pessoas que estão na fila. Durante o pagamento do funcionalismo público, é o momento em que mais se vê fila em banco. 11 e 8, põe no ar pra mim. Manhã cedo e a fila já era gigantesca. Centenas de clientes aguardavam a abertura das portas desta agência do Banco Bradesco na Avenida Boulevard Álvaro Maia. Margarida chegou cedo ao banco e esperou mais de duas horas até conseguir atendimento. Vim hoje, passei duas horas e 15 minutos para ser atendido. O que a senhora acha disso? Um absurdo? Eu acho que não é, é desnecessário. As pessoas ficaram todas acumuladas aqui, à frente da agência, aguardando que ela abrisse as portas. Segundo a gerência, as portas do banco foram abertas às 7 da manhã e os atendimentos começaram. Segundo as informações que nós conseguimos agora, eles já atenderam mais de 500 pessoas. Muitos tiveram que esperar mais de duas horas pelo atendimento. E aqui, as pessoas ainda continuam aguardando nas filas. Lá dentro, a situação é ainda mais complicada. O problema chegou ao conhecimento da Secretaria de Defesa do Consumidor de Manaus. Uma equipe foi ao local e multou a agência por descumprimento da lei das filas. 25 minutos permitido. 25 minutos aqui a gente não encontra em nenhum banco na cidade de Manaus. Na manhã desta terça-feira, foram muitos os clientes que apresentaram denúncias sobre o longo tempo de espera na fila. A fiscalização foi acompanhada pelo vereador André Luiz, que preside a Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara Municipal de Manaus. Todos os meses acontece isso. Eu já entrei na Câmara Municipal com uma revisão, aumentando a multa, porque a multa eu acho que é muito branda, de 20 a 30 mil reais. Uma audiência pública para debater o serviço dos bancos na capital está agendada para o próximo dia 6 de agosto. A pergunta que não quer calar é a seguinte. Eles pagam as multas aplicadas? Tem que executar essa multa, porque a partir do momento que eles forem reiteradamente multados e pagarem as multas, aí eles vão sentir na pele que é muito mais barato aumentar o número de caixas, porque as filas acontecem por causa do número de caixas. São 11 horas e 8 minutos. A gente ia chamar daqui a pouquinho aqui uma denúncia no WhatsApp, mas a gente vai voltar ao vivo com a Bárbara Midoso. Começou a coletiva lá das placas clonadas. Cícero Túlio falando. Vamos ouvir. Isso, Márcio. Nós acompanhamos agora a coletiva. Nesse momento, o delegado Cícero Túlio está falando sobre a prisão do Taylor Van der Nogueira Figueira, de 33 anos. Vamos manter um programa continuado no sentido de reprimir a prática desses roubos e furtos de veículos do tipo motocicleta, para que a gente possa minorar, diminuir ainda mais os índices de criminalidade desse tipo de ocorrência aqui na cidade de Manaus. Delegado, nós estamos ao vivo no programa agora, delegado, com a Marcela Esmai. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Encontrado também um simulacro de arma de fogo, o que leva a crer que possivelmente ele poderia estar utilizando esse instrumento para realizar roubos na cidade de Manaus. Não só roubos de veículos, mas também assaltos relacionados à subtração de celulares e outros objetos de vítimas. Delegado, o Taylor já tinha passagem pela polícia? O Taylor não tem ainda nenhuma passagem pela polícia. Ele é vigilante de um condomínio aqui de Manaus. Encontramos com ele essas duas motocicletas, razão pela qual ele foi flagranteado, e também esse simulacro de arma de fogo. E agora acreditamos que com a apresentação para a imprensa, possivelmente outras vítimas possam comparecer na nossa unidade especializada para reconhecê-lo pela prática de outros delitos. Ele fala que uma das motocicletas, de fato, ele pegou e está na receptação. E em relação a outra motocicleta, ele atesta que a motocicleta se encontra legalizada. Agora nós vamos encaminhar as duas motocicletas para o setor de perícia, para que possa, através do laudo pericial, constatar a afirmação que foi feita por nossos investigadores. E, delegado, tinha outros envolvidos? Ele acabou entregando uns comparsas ou não? Não, até então as investigações apontam somente ele em razão dessa receptação. Agora nós vamos intensificar as investigações para tentar identificar a participação de outras pessoas envolvidas em eventuais assaltos, seja a vista que foi encontrado com ele esse simulacro de arma de fogo, que pode ter sido utilizado em assaltos, e também pessoas relacionadas a roubos de veículos. O delegado, em relação aos proprietários da São Paulo, pode ser apenas um espaço para que ele conseguisse esconder o real trabalho dele, que seria roubar veículos? Pode ser que ele se utilizava dessa função dele para despistar a atuação e o trabalho da polícia. Mas, dessa vez, ele perdeu aqui para a delegacia de roubos e furtos de veículos, foi flagranteado e será encaminhado à justiça para responder pelos atos criminosos praticados. E olha só, Márcia, agora nós ouvimos aí a declaração do delegado Cícero Túlio, falando aí sobre a prisão do Taylor van der Nogueira Figueira, de 33 anos. Daqui a pouquinho a gente vai acompanhar aqui a apresentação desse homem aí, que foi encontrado com duas motocicletas roubadas, e essas motocicletas estavam com as placas clonadas. Além disso, ainda estava com um simulacro de arma de fogo, né? Suspeito aí de, de repente, até cometer assaltos pela cidade, viu, Márcia? Daqui a pouco a gente volta mostrando o preso aqui no programa agora. Cara, Bárbara Vitosa, não tenho dúvida nenhuma de que ele estava cometendo assalto. Moto clonada. Primeiro, a moto já foi roubada. Porque a moto era roubada e estava com a placa clonada. Segundo, simulacro de arma de fogo com uma moto roubada, com placa clonada, com toda certeza estava assim. Está ali o simulacro, você está acompanhando a imagem ao vivo. A nossa equipe de reportagem está nas ruas para poder trazer as informações para você na hora em que elas acontecem. Então, você está acompanhando imagens ao vivo da delegacia de roubos e furtos de veículos, que sempre sai por cima. Sempre vai lá e sai por cima. Já teve joalheria roubada ali do lado. E a delegacia de roubos e furtos de veículos vai lá e presta atenção e prende todo mundo. Não tem essa conversa, não. Eu quero salva de palmas para os investigadores. Preso sendo apresentado agora. Volta para a Bárbara Mitoso. Volta para lá que o preso está sendo apresentado agora. Vai lá. Olha só, Márcia. Agora você vê aí o Taylor van der Nogueira, de 33 anos, na verdade. Esse aí foi o que foi encontrado com as motos roubadas. Ele foi preso aí pela polícia civil, por aqui, pela delegacia especializada em roubos e furtos de veículos. Viu? Ele foi preso lá na Zona Leste, Márcia, lá no bairro São José Operário, por volta das 15 horas, das 3 horas da tarde de terça-feira, na rua Marcos Barros. Então, esse aí, que estava com essa arma, que está aí também sendo mostrada, um simulacro de arma de fogo, e com as duas motocicletas. As duas motocicletas, uma delas era uma Yamaha, modelo Fazer, e também a outra era uma da Honda, viu? Modelo Titã. Só moto aí bacana, viu, Márcia? Ele realmente aí, especializado em roubo de veículos. Segundo a polícia, como a gente mostrou agora há pouco, ele não tinha aí nenhuma passagem até então, né? Mas aí, a delegacia aqui vai investigar direitinho para verificar se ele tem envolvimento aí com outros roubos, com, de repente, aí outras pessoas, né? Outros comparsas que também estariam, de repente, aí envolvidos nessa situação. Nós vamos tentar aqui falar com o preso. Vamos só esperar aqui a assessoria liberar para a gente falar com o preso, para saber qual é a posição dele, o porquê que ele fazia isso, né? Roubando aí motocicleta com essa arma, se ele, de repente, pretendia aí efetuar algum assalto ou algo do tipo, né, Márcia? Olha, vamos falar aqui com ele. Alex, o que você fazia com essa arma? Eu sou inocente. Você é inocente? Você se diz inocente, é? E o que você estava com você? Uma é minha. Comprei mesmo, eu trabalho. Você comprou, mas você sabia que tinha restrição de roubo? Não. E a outra motocicleta? E essa arma aqui? Essa aí eu comprei porque eu trabalho na área de segurança. Então, você usou isso? Aí você tinha a arma para... Isso, para se proteger só. Tu não faz parte de nenhuma esquerda? Não tem nenhum comparsa? Não roubou a moto? Não. Olha só, Márcia, então, é isso, ele se diz inocente, diz que comprou a moto aí, que não sabia que essa moto tinha restrição de roubo, e também disse que comprou aí essa arma para se defender porque era um vigilante, viu? Olha só, ele continua falando aqui. Então, você comprou as duas motos, é isso? E não sabia que ela tinha restrição de roubo? Olha só, Márcia. Então, é isso, ele insiste em dizer que ele realmente não tem envolvimento nenhum, que ele não roubou a moto, que ele não sabia aí que essas motos tinham essa restrição, que estavam com as placas clonadas, enfim. Ele continua dizendo que a arma, inclusive, ele comprou para se defender porque ele é um vigilante, para, na verdade, aí, para trabalho, né? Para o trabalho dele. Olha só, Márcia, então, você vê agora aí, ao vivo, no programa, agora, as imagens aí do preso Taylor van der Nogueira Figueira, de 33 anos, que foi preso aí, suspeito de ter aí roubado duas motos, porque ele estava em posse de duas motos com restrição de roubo, com placas clonadas, e com a arma também, com um simulacro de arma de fogo. Então, esse aí é o Taylor van der Nogueira Figueira, de 33 anos, viu, Márcia? Olha só, que situação, né? Ele diz que é inocente, agora a polícia vai investigar direitinho, para saber se realmente ele tem algum envolvimento com esse roubo, com, de repente, algum assalto, se ele tem algum compasso, enfim, né? A polícia vai investigar e a gente vai acompanhar, né, Márcia? Volto com você no estúdio. Ana Bárbara Mitoso, me diz uma coisa, como é que uma pessoa se defende com um simulacro contra alguém que está com uma arma de verdade e munições? Se defende como? Como é que um ser humano quer ser vigilante com um simulacro de arma de fogo? Enganando as pessoas? Obviamente que esse simulacro é para cidadão, não é para bandido, é para pegar cidadão, obviamente. 11 horas e 19 minutos, o programa da comunidade vai para o interior e a gente vai agora para a região metropolitana. Vamos para Iranduba. Bora conversar com o pessoal lá de Iranduba para saber como é que está a região metropolitana. Alô. Alô. Bom dia, tudo bem com a senhora? Tudo bem, querida. Qual é a notícia que a senhora traz para a gente aí de Iranduba? Ô, Márcia, nós estamos numa situação difícil aqui no INSS do Iranduba, querida. A gente quer fazer nossa entrada no auxílio maternidade rural e a gente encontra um problema muito sério, porque tem uma moça que leva o povo aqui do rural, mas se for uma criança a gente tem que dar mil reais para ela, se for duas crianças tem que dar dois mil para ela. Então fica muito difícil, Márcia. Me diga só uma coisa, essa moça, ela é funcionária do INSS? Não, ela não é funcionária, mas ela leva para o Hudson, que é funcionária do INSS e só tira quem dá esse dinheiro para ele, porque o resto do pessoal aqui, nenhum, conseguiram tirar esse dinheiro. Olha, isso é gravíssimo, só que se ela não é funcionária do INSS, a senhora não é obrigada a contratá-la, não é obrigada a pegar essa mulher para poder fazer esse serviço. Exatamente, mas ela te oferece, como as pessoas acham muita dificuldade no INSS, ela te oferece porque diz que é muito conhecida dele, entendeu, para ajeitar toda a documentação e tudo e leva para ele. Fale com a produção que a gente vai mandar uma equipe de reportagem aí para a Iranduba para investigar direitinho esse caso e saber o que está acontecendo no INSS e se está havendo dificuldade para que as pessoas cheguem aos funcionários do INSS. Isso pode acontecer sim. Os funcionários podem estar ali de má vontade, podem, não estou dizendo que estão, hein? Podem estar de má vontade e aí só atende quem vem por essa moça. E aí essa moça viabiliza tudo, mas cobra mil reais por criança? Que é isso, é um absurdo, vai todinho o auxílio maternidade. 11h19, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, a gente sai da região metropolitana, volta para Manaus, lá para a Grande Circular, onde o Emerson Santos vai trazer uma dica agora. Vai, Emerson! É comigo, eu sou diretamente aqui da Grande Circular, vivo na Zona Leste de Manaus, aproveitando parabéns para você, Renilson Moraes, que Deus possa lhe abençoar, hoje é aniversário dele e hoje é por tua conta, viu, Renilson? Um grande abraço. Senhoras e senhores, Zona Leste de Manaus, diretamente do Castelo Material de Construção, no 368-159-62, muitas ofertas e promoções para você começando muito bem, viu? Existem imitações aí de minuto-oferta por aí, né? Mas aqui o oficial, viu? Não paga de doida não, é só aqui comigo e com a Márcia. Seguinte, porcelanato 37,99, a mega promoção para você retirar na loja e para você comprar no dinheiro e para você não perder essa oportunidade. Agora vem cá comigo aqui, olha a quantidade, variedade em pisos, senhoras e senhores, que você vai encontrar aqui no Castelo Materiais de Construção, o preço imbatível para você dar uma olhadinha aí dentro da sua necessidade, você que está reformando, você que está construindo, está precisando, aqui o piso é barato mesmo, sabe quanto? Você não tem ideia, pisos a partir de 13,99, não é isso? 13,99? É isso mesmo, para você não perder essa oportunidade, para você comprar piso para o seu pátio, para a sua casa em 3D, alto relevo e tem mais, viu? Antiderrapante 13,99 o piso. E olha a borracha líquida, olha atenção, a borracha líquida está na super oferta aí, promoção. Hoje esse latão está custando R$ 489,00, para você colocar aí na laje, paredes, sacadas, banheiros e muito mais. Esse latão aqui, R$ 489,00 e mais tinta, latão R$ 59,99 e tem a tinta super demais, o galão R$ 15,99. Arga massa também na super oferta de R$ 12,99, para você não perder essa oportunidade. Aqui no Castelinho Material de Construção, três endereços do Andagrande Circular e também no Santa Etelvina. Parcelamos em até 12 vezes nos cartões para você. Tudo isso, é claro, Castelinho Material de Construção. Desafio para o que está me copiando para fazer rápido, assim que nem eu. Márcia, contigo. Obrigada, Emerson Santos. A gente volta de repente lá para a Bárbara Bitoso, que está conversando com o titulado da Delegacia de Roubos e Forços de Veículos, o doutor Cícero Túlio, que vai trazer os detalhes para a gente. Vai, Bárbara? Isso, Márcia. Nós continuamos aqui acompanhando a apresentação desse vigilante aí de 33 anos, que foi preso com duas motocicletas roubadas aí, as placas clonadas, e também um simulacro de arma de fogo. Eu estou aqui com o Delegado Cícero Túlio, que vai falar para a gente sobre a prisão. Como é que aconteceu a prisão dele, Delegado? Então, a Delegacia Especializada em Roubos e Forços de Veículos agora está fazendo um trabalho voltado para a localização e recuperação de veículos do tipo motocicleta. Temos as estatísticas mensais nossas, que apontam que a quantidade de motocicletas furtadas e roubadas é superior à quantidade dos veículos do tipo carro. Então, agora estamos fazendo um trabalho voltado para reprimir esse tipo de prática. Tínhamos conhecimento de que o Taylor estava se utilizando de diversas outras motocicletas. As investigações apontavam aí para a suspeita de que ele pudesse estar atuando na receptação dessas motocicletas. Conseguimos, então, identificar o local onde ele residia. E na tarde de ontem obtivemos êxito em localizar ele, que estava em poder dessas duas motocicletas, e também em posse de uma arma do tipo simulacro de arma de fogo, que possivelmente pode ter sido utilizada para a prática de algum roubo ou delito aqui na capital amazonense. E, delegado, olha, nós inclusive temos imagens aí do momento da prisão do Taylor, né? Delegado, ele reagiu? Não, não esboçou nenhuma reação. Normalmente, quando a equipe de investigação da DRFV localiza esses indivíduos, eles preferem não reagir para que não haja aí uma reprimenda um pouco mais forte por parte da nossa equipe, né? Graças a Deus, ele não reagiu, não ofereceu resistência, e agora está sendo apresentado aqui para a imprensa. E, possivelmente, outras vítimas desse sujeito podem comparecer na nossa unidade policial para que venham identificar ele aí na prática de outros delitos. Ok, obrigada pelas informações, delegado. Então, é isso, olha só, como o delegado falou, se alguém aí estiver em casa, olhar aí a imagem do Taylor e, de repente, identificá-lo como um possível aí, infrator, tenha sido vítima dele, pode entrar em contato com a Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos, viu, Márcia? Volto com você. Obrigada, Bárbara Amitoso. É importante a gente trazer essa informação, viu, Bárbara? Traz de novo a imagem do homem para a gente, rapidamente, porque se você é proprietário de motocicleta roubada e se lembra dessa pessoa e, de repente, foi vítima desse rapaz que a gente acabou de mostrar aqui, que o delegado Cícero Túlio acabou de apresentar, vá até a Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos, porque a sua bicicleta, a sua motocicleta pode ser encontrada. A bicicleta é ótimo, né? A sua motocicleta pode ser encontrada. Então, é importante que você identifique esse homem que não tinha passagem pela polícia, não tinha passagem pela polícia e, obviamente, que ele usava esse simulacro para ameaçar as pessoas de bem. Porque ninguém em sã consciência, que é vigilante, vai se defender com o simulacro. Porque um ladrão que vai abordar um vigilante, imagina que o vigilante está armado com uma arma de verdade. Um ladrão que vai querer roubar o vigilante ou o local, o estabelecimento que aquele vigilante esteja cuidando, vai estar com uma arma e munição. Como é que um vigilante se defende de uma arma de verdade que atira de verdade? Não existe isso. Ele, com certeza, ameaçava as pessoas com esse simulacro. Então, está aí, ele foi preso. Se você reconheceu esse homem, denuncie e vai lá na polícia. Eu sei quem ele é e ele roubou também a minha motocicleta. Olha só, você que está do outro lado participando com a gente também ao vivo pelo Facebook, obrigada pela audiência. Você que está participando com a gente pelo telefone, ligaram agora a Diranduba, está na região metropolitana. Muito obrigada pela audiência. Eu quero falar com você. Quero saber o que está acontecendo aí no seu bairro. Quero saber o que está acontecendo na região metropolitana. Quero saber se você está assustado, como a gente está, com o número de assaltos que cada vez é maior. Principalmente você, que acompanha a gente todos os dias. Olha aí, quer dizer, vamos trazer rapidamente aqui o WhatsApp. A gente vai trazer essa reportagem do Valdir Adriano. Olha, isso aqui é da denúncia lá de Iranduba. A gente acabou de receber uma denúncia de Iranduba reclamando sobre os benefícios do INSS. Tem uma moça lá cobrando mil reais por filho no benefício da maternidade lá. Eu sou José Matias e essa denúncia também é do INSS. Isso acontece em todos os municípios, inclusive em Manacapuru. O cidadão procura a agência da Previdência, eles encantam, eles se encontram direto ali para o escritório de advocacia. Ou seja, ele vai na agência e a própria agência encaminha para o escritório de advocacia. Isso precisa de investigação. Olha, olha, o diretor acabou de me dizer que está confirmada essa informação, diretor. Vai mandar uma equipe? Vai mandar uma equipe, diretor? Vai mandar uma equipe para investigar essa denúncia. Denúncia grave. Denúncia grave. Você não precisa de ninguém intermediando qualquer tipo de conduta sua no INSS. Você pode ir lá e repletear pessoalmente seu direito. Não precisa de intermediador. São 11 horas e 28 minutos. A gente estava falando agora há pouco sobre assalto. E a gente vai trazer uma reportagem do Valdir Adriano que traz para a gente que são mais de 20 mil assaltos à mão armada que foram registrados em Manaus só nos primeiros seis meses deste ano. Inclusive esse que a gente acabou de trazer com esse homem aqui, né? A gente vai trazer para você os detalhes da reportagem do Valdir Adriano. Vamos ver. Exatamente. Esses dados foram levantados pelo Sistema de Segurança Pública, o SISP, que é um departamento dentro da Secretaria de Segurança Pública. Segundo esse relatório apontado aí pela SISP, houve uma redução no número de assaltos à mão armadas. De janeiro até junho deste ano, segundo esse relatório, foram 20 mil e 300 casos registrados nas delegacias da capital amazonense com relação a assaltos à mão armadas. Só que essa redução, segundo a própria SISP, também se reflete nos assaltos a coletivos. E segundo informações da SISP, caíram 40% em toda a cidade de Manaus. Isso representa aí, mais ou menos em percentuais, 12,5%. Segundo a própria SISP, esse é um fato inédito nos últimos cinco anos. Nunca houve um registro tão significativo de redução de crimes de roubo na cidade, desde 2016, quando houve uma pequena queda nesse tipo de crime de apenas pouco mais de 7%. Vale ressaltar que a SISP também disse que esse trabalho é resultado das ações integradas entre Polícia Civil e Militar do Estado do Amazonas. Eles conseguiram reduzir, através de operações catraca e também outras ações de investigação da Polícia Civil, esse quadro de crimes na cidade. Só que a população não vê muito essa redução desses números aqui na capital. Inclusive, se queixa constantemente de assaltos, tanto na porta de casa quanto nos coletivos. Aí, dados revelados pela SISP não condizem com a realidade do Manauara. Isso na opinião da própria população. Volto com você no estúdio. Obrigada, Valdir Adriano, que traz brilhantemente essa informação. E a gente aproveita para juntar essa informação do Valdir Adriano. Inclusive, você viu imagens do circuito interno de um ônibus, onde a gente mostra os assaltos acontecendo também dentro do transporte coletivo. Nas paradas de ônibus, jogando a pessoa no chão. Isso é um absurdo. Humilhando o cidadão, humilhando o trabalhador. O que é isso? Quem tem que estar humilhado é quem está roubando. Olha a senhorinha ali dentro de uma loja de departamento também, de celulares, também sendo vítima de um assalto junto com os funcionários da loja. Ontem nós trouxemos para você o caso do Ian, um jovem de 25 anos, trabalhador, que saía de casa todos os dias pela manhã para poder colocar o negócio da família, que era uma loja de roupas, para vender, para funcionar. Olha aí a imagem de um assalto acontecendo dentro de um transporte coletivo. Pessoal que não quer trabalhar, não interessa qual foi a história deles. Eles não querem trabalhar e ficam roubando os pais de família, as pessoas de bem. Polícia trabalhando ali brilhantemente também, fazendo o que pode com o recurso que tem. E por falar nisso, tem denúncia no WhatsApp. Você se lembra que nós trouxemos para você, que está aí do outro lado, o caso do funcionário, do estagiário do IMPA, que foi vítima de um assalto? Olha aqui, olha aqui. Você lembra da história? Olha aqui a denúncia do WhatsApp. Bom dia, Márcia. Todo dia, o 650 é assaltado. À noite, não aguentamos mais ninguém. E olha, ninguém olha por nós. Eles anunciam o assalto na frente do IMPA e descem em um beco antes da Metalúrgica Magalhães no Japim. A Metalúrgica Magalhães já fica na General Rodrigo Otávio, viu? Já fica na Rede General Rodrigo Otávio. Sempre descem no mesmo lugar e entram nesse beco. Presta atenção. Aqui, ó. Em frente aqui é a parada do IMPA. Lembra do IMPA? O IMPA foi onde o funcionário foi assassinado, infelizmente, do IMPA, por causa de um celular. E a Metalúrgica Magalhães já fica ali depois da UFAM. Segue ali já depois da UFAM. E olha o horário. Dez horas da noite. Agora a pessoa que trabalha à noite, está saindo do shopping, trabalha no horário de shopping, sai do shopping para poder ir para casa, é vítima de assalto no transporte coletivo. Ninguém aguenta mais essa notícia. Se eu, que dou a notícia todos os dias dessa violência no transporte coletivo, já não aguento mais, imagina quem está dentro do ônibus sendo vítima dessa violência. Imagina quem está dentro de um ônibus sendo vítima dessa violência toda que a gente enfrenta no transporte coletivo. E aí, o que os empresários estão fazendo para ajudar, junto com a Secretaria de Segurança? Me conta essa história. Porque é o serviço que está sendo prestado. É o serviço que está sendo prestado. O empresário tem que resolver o problema do ônibus também. Dar segurança para o cliente. Quem paga o transporte público é o cliente. Precisa ser tratado com segurança. São 11 horas e 34 minutos. Vamos falar aí em crime. Vamos conversar com a Bárbara Mitoso. Oi, Bárbara. Tem mais notícias de polícia para a gente? É isso mesmo, Márcio. Olha só, esse crime aconteceu no dia 3 de julho deste ano. Esses homens aí entraram nessa concessionária localizada lá no São José, operário onde eles efetuaram aí esse assalto, roubaram todos os pertences ali das pessoas que estavam lá dentro, o caixa também. O dono do estabelecimento acabou aí reagindo ao assalto e levou um tiro em uma das suas pernas. Esse trio fugiu, estava foragido aí, mas a polícia conseguiu prender os três, o Alex dos Santos Marques de 25 anos, o Hugo Wallace Gomes Cordeiro de 23 anos e o Jackson Santana da Silva de 25 anos. Eles foram apresentados no 9º Distrito Integrado de Polícia nesta manhã. Eles já tinham passagem pela polícia por roubo, inclusive, segundo o delegado. Eles, na verdade, são integrantes aí de uma associação criminosa, já especializados aí em roubos mesmo, em assaltos. Inclusive, era tão organizado, Márcia, que eles tinham em caixa um dinheiro já para realizar assaltos. Olha só, eles tinham aí um dinheiro para poder investir nos assaltos que eles faziam pela cidade. Tem, inclusive, um quarto integrante aí dessa associação criminosa que está foragido, viu, Márcia? É, inclusive, aí tem imagens desse foragido aí, a polícia está pedindo, inclusive, ajuda da população para quem, de repente, encontrar esse homem, reconhecer esse homem, possa ligar para a polícia para poder entregar aí, fazer uma denúncia anônima, viu, Márcia? É, mais um caso aí que a polícia está investigando, conseguiu prender, tirar aí esses três assaltantes da rua. Falta mais um, mas já é uma vitória ter prendido aí esses três, né, Márcia? Volto com você. Obrigada, Bárbara Mitoso, Gabriela Moreno, né? Bárbara Mitoso, que traz esse destaque para a gente. O pessoal tinha capital de giro para o negócio. Capital de giro é o dinheiro que o comerciante honesto usa para poder movimentar o seu comércio. O pessoal que tem para investir para poder ter de volta ali o investimento. bandido agora fazendo uso das teorias do comércio. Fala sério. Está aqui o procurado, deixa a tela com a foto do procurado. Deixa a tela com a foto do procurado. Se você sabe quem é esse homem, denuncie também pelo 181. Você não precisa ser identificado, não precisa se identificar. Esse homem é procurado, entregue ele para a polícia. 11 horas e 36 minutos, vou falar em entregue ele para a polícia, vou falar em procurado. Estou procurando o Emerson Santos. Cadê o Emerson Santos? Vai trazer outra dica para a gente? Vem, Emerson. É comigo mesmo, eu continuo ao vivo aqui no Caça de Material de Construição da Zona Leste de Manaus. Essa loja completa, onde você vai encontrar de tudo para a sua reforma e também para a sua construção. O melhor atendimento de Manaus, está todo mundo aqui comprando, aproveitando e economizando 12 vezes nos cartões. E no pagamento aviso tem aquele desconto bem especial. Está todo mundo aqui, aproveitando as grandes ofertas e promoções. Todo dia tem uma promoção especial para você no Castelinho Material de Construição. Três endereços, duas na Grande Circular e também no Santa Etelvina você encontra. Agora deixa eu te falar, é claro, das botas. Olha que eu estou aqui, calçado aqui. Essa bota você vai encontrar aqui para a sua construção e também para o dia a dia. Olha os modelos que você encontra aqui, toda a numeração, modelos, cores, aquela necessidade que você precisa aí para a sua construção. Pois é, a bota certa, ideal, você encontra aqui no Castelinho Materiais de Construção. Essa marca é famosa, essa marca é conhecida e você só encontra aqui. Agora, senhoras e senhores, você está precisando de quê? De produtos para o seu jardim. Aquele jardim, aquela horta que você quer fazer aí na sua casa, no seu apartamento. Nós temos aqui também esse setor bem especial em jardinagem que você vai encontrar aqui no Castelinho Materiais de Construção. Nas três lojas, viu? Nós temos esse material, essa variedade, com certeza o menor preço da cidade. E no máximo, você sabe, muito, muitas promoções todos os dias, que todo dia tem uma oferta especial para você não perder a oportunidade, para você que está construindo, para você que está reformando. Principalmente, eu estou falando com você, olha no meu olho. Você que está sentado aí nos assistindo, que acabou de comprar um apartamento, quer reformar, quer deixar ele top. Pois é, todo o material você encontra aqui no Castelinho Materiais de Construção. Então, não perde a oportunidade, não. Você sabe, gigante da construção, tem a melhor oferta para você todos os dias. Correm para cá, correm para a luz. A luz que brilha é Castelinho Materiais de Construção. Ei, Márcia, contigo. Menina, eu gostei dessas privadas tudo coloridas. Adorei essas privadas coloridas, bonita. 11h38, mais denúncia do Instituto Nacional de Seguridades. A diretor me corrige, dizendo que é vaso sanitário. É privado ou vaso sanitário, Leão? Privado. Hã? É privado ou vaso sanitário? Tu faz teu número 2 na privada ou no vaso sanitário, Daniel? Pelo amor de Deus. Faz na privada. Eu faço na privada. Eu sou do 40, meu filho. Respeita que eu sou do 40. 11h39, vamos lá para a Autazes agora. Tá rindo de quê? Qual foi tua graça? Ora, vamos embora lá em Autazes. Mais denúncia do Instituto Nacional de Seguridade Social, dessa vez lá em Autazes. E não é diferente. Lá em Autazes tem um homem que intermedia todo o processo de auxílio maternidade. Aí ele acompanha até Manaus, no dia do saque, para poder pegar a parte dele. E em Manaus tem uma moça que diz ser sobrinha dele. E a mesma também já fica no caixa, esperando o valor, dando aquela pressão no beneficiado. É uma máfia. Vamos lá. E olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Volta aqui. Volta aqui no Daniel. Só para avisar. Instituto Nacional de Seguridade Social sabe qual é a polícia que investiga? PF, papai. É prato feito, não. É polícia federal. É crime federal. Pessoal que está aí do outro lado achando que é normal, não é normal. Você cobrar um valor. Exo, você pode até cobrar um valor a título de colaboração lá. Se você, de repente, tem autoridade para fazer isso, é advogado. Cobra um valor dos honorários ou coisa parecida. Caso contrário, tem alguma coisa errada nessa história, a gente vai investigar. 11 horas e 40 minutos. Olha só, você que está acompanhando o programa, obrigada pela audiência. Participa com a gente pelo Facebook também. Dá um oi lá no Facebook. Pode fazer denúncia pelo Facebook também, tá bom? E o WhatsApp continua ligado com você. E por falar em ligado, você também pode ligar para 3307-3951-3307-3952. Que os telefones também estão ligados para você que está aí do outro lado participar do programa da comunidade. Olha só, a esposa do senador Omar Aziz Nesme Aziz foi presa novamente pela Polícia Federal em Manaus. A ex-primeira-dama passou por exames do Instituto Médico Legal pelos exames de corpo de delito na manhã desta quarta-feira. Ela é alvo da operação que investiga a prática de crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A CEAP confirmou que ela já se encontra presa no centro de detenção provisória feminino e divide a cela com outras duas detentas. Na última prisão, no dia 19 de julho, Nesme passou duas noites no centro de detenção provisória, no CDPF, e foi solta na noite do dia 21, depois de receber uma liminar em habeas corpus. Uma nova liminar foi obtida pela Polícia Federal para revogar a decisão que deu a ela a liberdade. E, portanto, a ex-primeira-dama, Nesme Aziz, vai ter que cumprir o restante da pena de prisão temporária, que é de cinco dias, na mesma cadeia. O advogado de defesa dela considera a prisão ilegal e está cogitando, providenciando, um novo pedido de liberação da ex-primeira-dama do estado do Amazonas. 11 horas e 42 minutos, você está acompanhando aí as imagens dela, né? Ela também, infelizmente, foi para a cadeia e vai ter que ficar mais três dias lá. Ela ficou dois dias, dois ou três dias, e vai ter que ficar os outros dois, segundo determinação pedido da Polícia Federal. Prisão temporária são cinco dias que tem que ser cumprida, e a Polícia Federal exige que ela cumpra os cinco dias. 11 horas e 42 minutos, um grupo de criminosos fortemente armados, entrou numa escola na zona norte da capital e causou terror entre alunos e funcionários. As vítimas tiveram os pertences levados pelos bandidos e eles, claro, como todo rato, como todo bicho, fugiu por uma área de mata. Quem traz os detalhes é o Valdir Adriano. Esta autoescola da Cidade Nova, na zona norte de Manaus, estava lotada quando os bandidos chegaram a pé. Eles estavam fortemente armados e foram bastante violentos com as vítimas. O profissional trabalha o dia todinho, naquele sol quente, chega a nove horas da noite, oito e meia, for a hora que aconteceu, para ser assaltado. Levaram o celular, levaram chave de moto, levaram documento de veículo. Fica complicado porque não tem segurança nenhuma, não tem respeito ao profissional. Os criminosos invadiram a autoescola em dois grupos. Um deles entrou aqui por essa entrada principal. Já o segundo invadiu ali por aquela área de mata, que também serviu como rota de fuga para eles. Depois do crime, IPMs montaram uma operação nos arredores da mata. Qualquer suspeito era abordado. Mas o local de difícil acesso também dificultou o trabalho dos militares. A mata é muito fechada, né, e os meliantes se evadiram pelas margens do Igarapé. Encontramos marcas de pegadas, várias pegadas, já descalças, algumas com sandália, foram perdendo sandália ao longo do tempo. E eles saíram na outra extremidade, próxima à quadra, aqui da comunidade Perpétuo Socorro, né, da Nossa Senhora Perpétuo Socorro. Não conseguimos lograr êxito. Esta não foi a primeira vez que a autoescola foi alvo dos bandidos. Há alguns meses, os criminosos atacaram o local à luz do dia. Assim como dessa vez, eles levaram celulares, dinheiro e pertences pessoais de alunos e funcionários. O patrulhamento aqui está intensificado, é mantido corriqueiramente e vamos continuar assim para dar resposta para a sociedade. Câmeras de segurança do local devem ajudar a polícia a identificar os suspeitos, que claramente conhecem a geografia da região. Claro que conhece, deve ser morador de lá do bairro, ou pelo menos o cara que compra sempre na mesma boca de fumo, e acessa ali a boca de fumo e, portanto, conhece claramente por onde ele tem que trafegar e o trâmite. Agora a ratazana corre para dentro do mato, a polícia não consegue pegar, né? Bando de rato correndo para dentro do mato, se brenhando na mata, a polícia não chega lá, porque a polícia é maior, né, do que a ratazana, aí não consegue chegar não. 11 horas e 45 minutos, vamos ver aí se o pessoal consegue reconhecer e se a polícia prende o mais rápido possível, porque isso aí é grupo criminoso, é bando e deve ser acostumado a fazer isso. Uma campanha foi lançada, uma campanha nacional, foi lançada em combate ao tráfico de pessoas e foi lançada aqui em Manaus também. A Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, Sejuski, abriu a semana de enfrentamento ao tráfico de pessoas e a meta é prevenir que esses registros, esses novos crimes, aconteçam em todo o Estado. A abertura contou com uma exposição de produtos artesanais, confeccionados por mulheres venezuelanas do serviço jesuíta, além de curta-metragens exibidos através de óculos com realidade virtual e peças teatrais. Amanhã nós teremos palestras nas escolas, tanto municipais quanto estaduais, com o objetivo de justamente conscientizar essas crianças e adolescentes do que é o tráfico de pessoas, do que pode ser o tráfico e quais são os indícios de um possível tráfico de pessoas, né. Vamos ter também rodas de conversa nos dois abrigos, o abrigo do Coroado e o abrigo do Alfredo Nascimento, com os migrantes venezuelanos, porque nós temos conhecimento de que pelo fato dessas pessoas estarem em extrema vulnerabilidade, eles são também um grande foco do tráfico de pessoas. A ação é uma parceria das Secretarias de Estado de Cultura, Comitê Intersetorial de Prevenção e Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e Atenção a Refugiados e Migrantes do Amazonas, Secretaria de Estado de Educação do Amazonas, Organização Internacional para Migrantes, Secretaria Municipal de Educação e Rede Um Grito Pela Vida. E a explosão da violência, infelizmente, ela chega até as escolas também. Por isso, da nossa participação e também da nossa parabenização à Rede Um Grito Pela Vida, em parceria com o governo do Estado, porque é um número muito grande de adolescentes, de estudantes, crianças, jovens, vítimas de diversos tipos de violência. Dentre eles, inclusive, uma que está na temática, que é a questão também do tráfico humano. Então é importante que a gente possa fazer esse grito, um grito de alerta. A proposta dessa Semana de Ações é para alertar a população sobre as formas de tráfico humano para prevenir futuros casos. Além da programação realizada no Largo do São Sebastião, outros eventos também serão realizados durante toda a semana na capital. Prédios públicos vão ganhar iluminação na cor azul, símbolo da campanha, que se encerra no próximo dia 2 de agosto, sexta-feira, com abordagens informativas no aeroporto e rodoviária de Manaus. Ora, deixa eu dizer para você quais são as formas desse tráfico humano, até para os pais já chamarem as garotas, os filhos, e alertarem rapidamente enquanto a campanha está acontecendo. Tráfico humano pode acontecer quando ele entra em contato, se dizendo namorado, quer conhecer, curioso. Segundo caso, diz ali que a menina é bonita, que ela tem a oportunidade de ser modelo internacional e acaba levando a menina para fora do país e aí é tratada como escrava sexual. Diz que está apaixonada, a menina carente, vê naquela pessoa uma pessoa bonita, porque eles têm na quadrilha pessoas que são ali destaque para poder fazer a abordagem, convencer aquela mulher, aquela menina ou aquele rapaz, e aí acaba a menina acreditando, vai para o exterior e acaba sendo explorada sexualmente. Abram o olho, sejam espertos, nada cai do céu no nosso colo. Nada cai do céu no nosso colo. Desconfie da facilidade, porque nada nessa vida é fácil. E se for muito fácil, vai se perder rápido. 11 horas e 48 minutos. Vamos embora para o interior do estado. A gente vai lá para Tabatinga. Lá em Tabatinga, uma carga com 34 quilos de cocaína foi apreendida quando era transportada dentro de uma canoa. A droga estava escondida em fundos falsos de freezers. De acordo com a polícia, um colombiano e um brasileiro foram presos. A apreensão ocorreu durante uma abordagem realizada por equipes da base Anzol, que fica ali nas proximidades da ilha do Irás e Aramassá, no Rio Solimões. Os ocupantes das embarcações relataram aos policiais que levariam os eletrodomésticos para o município de São Paulo, de Olivença. Ao abrir os freezers, as equipes encontraram buracos em fundos falsos feitos com isopor dentro deles e foram apreendidos, pelo menos aí, os 34 quilos de cocaína embaladas em pacotes. Os suspeitos foram levados ali para a Delegacia Federal, Delegacia da Polícia Federal, em Tabatinga. Tabatinga faz fronteira ali com Letícia, que é Colômbia, né? Então a gente sabe que é rota do tráfico de drogas, a polícia já está sabendo. Claro que quando faz essa parada ali, tem a ideia ali que pode ter alguma coisa errada, e aí a gente vê a criatividade usada para o mal, a força de vontade usada para o mal. Olha aí, você viu ontem falando que tinha gente, trazendo aqui a denúncia pelo WhatsApp, dizendo que tinha gente com tijolo de maconha, numa praça, vendendo assim, na cara dura? Está aí um exemplo do tijolo. Só que esse tijolo aí é um tijolo de cocaína pura. Deve ser cocaína pura. Esses 34 quilos aí, deve virar aí uns 100 quilos, né, Ivan? Aí o caboclo pega, o caboclo pega essa cocaína, que é cocaína pura, aí mistura com caco de vidro, com rejunte, com solução de bateria, né? Mistura com um monte de coisa, o cara fica doidão lá e está botando um monte de coisa podre para dentro da vida dele, para dentro do corpo dele, né? Fica viciado e fica viciado estragando a vida dele. E se fosse só a vida do usuário, ia ser ótimo, mas acaba destruindo também a vida da família inteira. Aí para você poder se livrar disso tudo, é só não chegar perto de quem está usando droga. 11 horas e 51 minutos, vamos voltar a viver com a Bárbara Mitoso? Ela vai trazer dicas sobre exames gratuitos que vão acontecer já a partir de amanhã. Bárbara, conta para a gente essa história. É isso mesmo, Márcia. Olha, a unidade móvel vai ficar ali na paróquia Cristo Rei, no bairro São José Operário 3, com exames gratuitos, vai estar oferecendo exames gratuitos de mamografia e preventivo. O horário de atendimento vai ser das 8 horas da manhã, às 11 horas da manhã, dando aí um intervalinho e depois às 2 horas da tarde retorna, encerrando às 4 horas da tarde. Mulheres de 40 a 49 anos que ficaram interessadas aí em realizar esse exame, precisam levar o encaminhamento e também xerox dos documentos, RG, CPF, comprovante de residência e o cartão do SUS. Já as mulheres acima de 50 anos não precisam levar o encaminhamento, mas precisam levar aí a xerox dos seus documentos. Esse serviço vai ficar disponível a partir de amanhã, quinta-feira, até o dia 25 deste mês. Agora aí, você que está ligadinho no programa agora, pode mandar aí sua mensagem pelo Facebook ou pelo WhatsApp. Nós vamos para um breve intervalo e já já voltamos com mais informações.